Apresentando a fazenda aqui então as margens do rio Indaiá, que é município de Tiros, quase 44 hectares, aqui mostrando a primeira parte de curral, curral e tem sede aqui também, que tem energia né, tem energia, a bomba tá no rio? Tá no rio de uma polegada. Tem bomba de uma polegada no rio então, pra parte de água, aqui pra baixo da casa, a gente vai ter aqui, o primeiro pasto que já tá formado, vou subir mais aqui pra mostrar onde que tá o rio, eu tô meio baixo, toda essa área aqui então faz parte, ó, aqui então a gente já consegue ver o rio mais lá no fundo, só dar uma panorâmica mostrando aqui nessa parte de baixo, a gente tem aqui então a parte de rio, o Indaiá tá aí, então a terra vai até no Indaiá, que a gente já tá, derrolou bem na margem dele aqui, ó, a divisa pra esse lado aqui, ela vai nessa grota, que tá aqui agora no meio da tela, aqui é um riacho, um ribeirãozinho né, que deslaga aqui no Indaiá, de frente pra sede ele vai ter aqui então, mais esse outro pasto que tá formado, vou subir mais aqui pra mostrar, a estrada que chega, do lado direito aqui da imagem a gente vai ter essa parte que chega no rio, é uma parte que é de reserva né, tem parte dela que é reserva e tem parte que pode mexer, ela chega no rio, nessa grota que tá mais ou menos ao centro da tela agora, aqui ela vai subir, no meio do mato aqui, e vai chegar lá em cima de a porteira, aqui esse espigão, que tá agora no centro da tela ele faz parte, então aqui a divisa ela vai nesse espigão, subir mais um pouco aqui pra mostrar a parte de lá, então aqui esse espigão ele faz parte, ele desce nessa grota esquerda, levar o drone um pouco mais pra frente, esse espigão próximo aí também faz parte da terra, e aqui esse espigão menor que tá aparecendo aqui no centro da tela também faz parte, todos eles vão descer e morrer nessa grota aqui na esquerda, e morrer lá dentro do ribeirão, a divisa desses espigão lá, ela já tá subindo, aqui já é a cerca que sobe, aqui, elas, elas, não, aqui já é o terceiro, esse aqui, então esse espigão aqui ele faz parte, aqui a gente vai ter a estrada que desce pra sede, mais um peixe formado aqui, mostrar aqui o espigão logo que entrar na fazenda à direita, a gente tem esse espigão aqui, são três espigões na verdade, mostrar a parte de lá dele, mostrar aqui que tem boa parte dele lá na parte de cima aqui que tá formada, a entrada dela tá no meio dessas árvores aqui, é isso? a entrada da terra tá aqui no meio dessas árvores, sai da principal ali e já entra pra dentro da terra, ela tem esse lado aqui então a divisa é dentro da grota aí, no meio do mato, que é a parte de reserva, dá só uma girada no drone aqui pra mostrar a parte de baixo pra cima, ó, aqui é a parte daquele espigão que a gente tem aqui pra baixo da casa, o cabo tá aí no centro, lá no fundo, e aqui ele vai subir nessa grota que agora está à direita, aqui ele vai imaginando aqui na grota, as duas aqui então fazem parte, e faz parte da terra, a divisa dela aqui vai pegar no meio dessas árvores aqui que tá na entrada da terra, deixa eu subir mais pra mostrar a parte melhor aqui, então aqui no meio a gente tem a estrada que está continuando lá, aqui a gente tem a estrada que desce pra fazenda, e aqui a gente vai ter o primeiro espigão, aqui eu acho que conseguiu pegar ele quase que todo, não conseguiu? ele quer subir mais o drone, ele divide, a divisa dela é o mato, subiu o drone aqui que a gente consegue mostrar melhor mais alto, então esse espigão aqui ele faz parte, deixa eu subir o drone, e a gente já consegue ver até melhor a entrada da fazenda, a gente está aqui em cima da estrada, a entrada dela está aqui, à direita a estrada continua aí, ela vai entrar dentro do mato aqui né, vai dividir mais ou menos dentro de uma grotinha que tem, até chegar no rio, então esse espigão faz parte, aqui a gente já tem mais um outro espigão, entrando agora na terra, imagem da direita e imagem de cima, esse espigão lá, que a pastagem que margeia o rio, aqui na verdade a gente está em cima do mato agora, ele vai descer aqui no meio dessa mata e chega no rio, que é uma reserva que tem ali, vamos retornar aqui agora para a parte de sede, mostrando de outro ângulo, aqui embaixo então a gente vai ter toda a margem do rio, do rio da Iá, vamos retornar aqui agora às sete, vamos voltar filmando a parte aqui, até chegar aqui na sede, então esse pasto aqui agora à direita, ao centro e à direita, ele fica na frente da sede subindo, no sentido da entrada da fazenda, uma imagem mais alta aqui agora, aqui tem um pastinho bom para baixo aqui da sede, que chega no rio, e aqui é uma baixada também, essa baixada que vocês estão vendo aí, é uma baixada bem boa, se a pessoa quiser comprar para fazer chacra aí na margem do rio, é uma área bem boa aqui, aqui chegando na parte da sede, com energia, com energia, a bomba já está dentro do rio, vou fornecer água aqui para a propriedade, só mostrar a parte de baixo aqui enquanto a gente está chegando, a imagem de baixo para cima agora, aí